Plante uma boa semente Rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Plante uma cidade em torno Põe a gente em seu contorno Borda pra quebrar Olha sua planta baixa Cedo ou tarde vai ou racha Vai ter que baixar Plante onde não chega o vento Dentro do cimento, nem é bom pensar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Prante uma boa semente Numa terra condizente que a semente dá Regue, regue bem a planta Que nem praga, não adianta Ela vai vigar Plante como um sentimento Tem o seu momento, tem o seu lugar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Plante uma cidade em torno Põe a gente em seu contorno Borda pra quebrar Olha sua planta baixa Cedo ou tarde vai ou racha Vai ter que baixar Plante onde não chega o vento Dentro do cimento, nem é bom pensar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Tchau